Tem dia que falamos, ai que vontade de um crepe. E se for quentinho, feito na hora, dá mais vontade ainda. E pra matar a sua vontade, está aqui ó, crepe da Vila. Crepe e waffles. São muitos sabores, tanto do crepe, tem doce, salgado e waffles também. Venha conhecer! Nos crepes salgados, tem feito de peru, presunto e queijo, frango com catupiry. E esse que você está vendo aí, é o crepe da Vila, com carne seca, catupiry, tomate e azeitona. E ainda tem os crepes doces, viu? Nutella, tropical e até de doce de leite. Agora, se você quer um waffles, tem também os salgados, frango catupiry, atum com mussarela. Tem também de presunto e queijo. Ou ainda, este delicioso, Nutella com morango. Que é o Nutella, morango, chantilly, sorvete de creme e cobertura de chocolate. Não tem como não ficar bom, não é mesmo? Venha conhecer! Um lugar gostoso, aconchegante. Olha que lindo isso aqui! Você e a sua família vão adorar! O endereço, aqui na Alameda Lucas Nogueira Garcês, fica na Vila dos Maracás. O número aqui é 3372, loja 9. E aqui fica aberto, de terça a quinta, das 18h até as 23h. Sextas e sábados, das 14h até as 24h. Ou então, os domingos, das 14h às 23h. Venha conhecer Crepe da Vila. Rota do Garfo, te faz saber aonde ir!